Na tela de sucessos, filme inédito. Temos uma surpresa pra vocês. Quatro garotos órfãos. Eles ganharam de presente uma viagem de férias. Eu nunca imaginei uma vida sem filhos. Conheceram um casal que não pode ter filhos. Eu disse apenas que devíamos pensar em adotar um dos órfãos que precisam de um lar. E o sonho de ter uma família. Se meus pais fossem vivos, eu nunca os perderia de vista. Nunca esteve tão próximo de acontecer. Eles vão escolher quem gostam mais. Mas apenas um deles será o escolhido. Quero saber se vou me adotar. Um verão para toda a vida. Com a participação de Daniel Radcliffe. Você para de mentir. Como se tivesse o direito de ser nosso pai. Nesta sexta, 15 para as 11 da noite, no SBT.